E agora estamos em Rai Lai, uma pequena ilha que não é uma ilha. Krabi fica na costa oeste do sul da Tailândia, uma província caracterizada por penhascos íngremes, pedras calcárias e densas florestas de mangue. As atrações aqui incluem fontes termais, santuários de vida selvagem, cavernas marinhas. Ah, e escalada. É, bem que eu vi que tinha um cara com uma corda, eu falei, essa corda está muito grande para ele estar pescando. Não, é para escalar. Aqui é o paraíso dos escaladores também. Olha essas montanhas. E teremos algumas missões nesse programa, porque essa ilha guarda muitos segredos. E agora que a maré está baixa, a gente consegue andar até essa ilha aqui. E aqui a gente vê claramente a transparência da água. Olha isso. É muito limpa a água, muito transparente, muito linda. Aqui também essa ilha com uma enorme fenda ali atrás. Muito bonito tudo. Estou curioso para ver o que tem aqui do lado. Olha essa rocha. Olha como é que ela ficou. Que legal. A rocha árvore. Gente, olha essa formação. Que coisa incrível. O que é isso? Com certeza que era uma cobra. Cobra? Acho que é um pepino do mar. Que susto. Que susto. Quase infartei quando eu vi esse negócio aqui. Quase infartei. Olha, tem umas coisas que brilham. Está vendo? Que o negócio brilha ali. Aliás, está bem. E aqui, então, é mais perigoso ainda. Se a maré sobe aqui, eu estou bem lascado. Parece que a gente está dentro de um animal. Só que ali acho que não chega em lugar nenhum. Dá para ir em lugar ali. Umas ideias, né? Por que eu entro nesses buracos que ninguém me convidou? Não vou... Não. Não. Não vou voltar. Ah, que bom. Ah, eu acho que é um saído. Gente, eu vim andando. De repente, eu vi que não tinha mais ninguém aqui na ilha. E percebi que a maré já subiu. Então, eu estou voltando rápido. Porque, senão, eu tenho chance de ficar preso na ilha. E já vai escurecer. Já está escurecendo. Então, vamos voltar rápido ali. Para não ter a maré baixa. Imagina? Tem que dormir aqui na ilha? Nessas cavernas? Não ia ser legal. Apaguei o hotel. Eu quero dormir no hotel, né? Estava indo embora, mas já achei mais uma caverninha aqui. E, claro que a maré está subindo. Me deu muita vontade de ir embora. Mas, olha essa caverna. E aí, bora entrar? Sei lá. Vai que entramos em tesouro. Né? E eu soube que ali atrás tem um segredo. Tem algo muito especial que eu não sei o que é. Eles falam, ah, não. Ali atrás é o... Sei lá o que. Então, eu, como bom curioso, estou indo sem estar muito preparado hoje para isso. Quase desistindo. Ai, que pontezinha sinistra. Bora passar? Que medo. Passamos. Que lugar bonito. Vamos entrar na caverna ali. Que medo. Nossa senhora. Não dá para ver nada. Nem com lanterna. E som de morcego aqui. Cheio de morcego. Ai, que medo sinistro. Ai. Merda. Olha. Se tomar uma dentada de morcego aqui, está lascado, né? Nossa, as paredes inteiras, lotadas de barata, muita barata nas paredes, morcegos nos tetos. Eu estou achando uma péssima ideia. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos sair daqui. Não, e o pior é que eu não sei por onde eu vim, né, agora. O pior é isso, que agora eu estou meio... Estou perdidão aqui. Passou um bicho enorme, era um macaco. Ah, morcego, ai, eu quero sair daqui, mas eu não sei onde é a saída. Ai, caraca, que medo de você, gente. Nossa. Não tem. Nossa, quase eu dei com a cabeça aqui. Quase, quase eu dei com a boca aqui nessa bagaça. Olha, que bom. Quando eu me filme, eu paro de enxergar nada para filmar para vocês. Boa notícia, estou vendo luz ali. Se existe luz no fim do túnel, há uma esperança. Ó, a saída, tiramos a saída. Ai, obrigado, senhor. Não façam isso, tá? Não vai entrando em qualquer buraco, porque se não... Mas depois de cruzar, a gente acha um cantinho muito lindo. Por aqui, ó. Algumas pegadas de conquistão no caminho certo. Cuidado tem que ser muito grande, porque todas essas pedras são... É crack aqui. Então, isso aqui é altamente cortante. Olha, qualquer... Se eu encostar aqui, eu já me rasgo. Começa a chover, mas eu encontrei a pedra piramidal. Olha que coisa mais mágica. Olha que coisa mais incrível, extraordinária. Olha o formato do recorte, o desenho dessas pedras. Que coisa única e espetacular. Olha que coisa mais incrível. Olha que coisa mais incrível. Vamos também tentar chegar na mágica caverna de diamantes. Agora aqui é bem pequenininho, mas tem muita coisa para a gente descobrir. E agora, The Diamond Cave, a caverna de diamantes. E aqui eu acabo de encontrar uma família de macacos fazendo a maior bagunça. Mas cuidado, não alimente os macacos e não dê mole, senão eles roubam com sua câmera, seu celular, seu chapéu. O lugar é muito mágico. O lugar é muito mágico. Quase que eu fui. Quase que eu fui. O nome original da caverna é Tanprangai, mas foi popularmente apelidada de caverna dos diamantes. Estou chegando aqui, acabei de descobrir que ia custar 100 bar para a Inter. A caverna de diamantes. Nossa, olha. A caverna de diamantes. O lugar é tão fácil. E aí é tão fácil. A caverna de diamantes. E aí é tão fácil. Uau! E ela é grande! Olha isso, que lindo! Será que a gente acha diamante? Uau! 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 Essa caverna deve ter muito, mas muito tempo, porque cada milímetro da estalactite demora há muitos anos para se fazer. E de volta das trevas à luz. Uau! 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 O que é isso, Muilouco? Calma! Você vai conhecer isso em outro episódio. É só clicar aqui para assistir e descobrir que lugar é esse. Tchau.